O Rodrigo tem um encontro marcado com o vinho alentejano. Chegou a feira queijos enchidos e vinhos do continente para quem é muito amigo de comer a maior variedade de queijos enchidos de Portugal. Não perca vinho Cancelos Premium por apenas 2,99€ e 25% em todos os vinhos da região do Alentejo. E tudo aos preços mais baixos. O que rende é ir ao continente.